O pacote de obras foi assinado pelo prefeito de Porto Velho, Mauro Nazife, com investimentos de 5 milhões de reais, que serão aplicados em drenagem e asfalto nos bairros da Zona Sul, Leste e Norte da capital. Hoje eu estou realmente muito feliz porque aqui é um dos inícios para que nós possamos concluir 100% da Zona Sul, como também vamos estar fazendo uma obra de cartão postal para a cidade que vai ser a Estrada do Japonês, uma obra que nós vamos estar largando a rua, colocando calçada, colocando passeio, colocando iluminação, vai ser uma obra que realmente vai valorizar a nossa cidade. De acordo com o prefeito, praticamente todas as ruas dos bairros serão contempladas com drenagem e asfalto. Nós não queremos botar asfalto só com asfalto, nós queremos fazer asfalto, mas antes do asfalto a drenagem. Por quê? Porque esse é um dos grandes problemas da cidade de Porto Velho. Quando chega na época do inverno, todo mundo gosta que tenha o asfalto na frente da tua casa, mas quando chega no período do inverno, está tudo destruído. Então hoje nós trabalhamos primeiro com a drenagem e em seguida o asfalto. De acordo com o secretário municipal de obras, os serviços serão feitos por parte, dando início à drenagem, já que estamos no período chuvoso. Em vez de fazer um quilômetro, a gente está fazendo dois, dois e meio, três quilômetros com o mesmo dinheiro. Isso é um trabalho de economia que nós, do povo árabe, sabemos fazer. Então nós não estamos pensando só em uma coisinha. Nós estamos pensando em dar uma prioridade maior para o nosso município, visto que todo o investimento dessas obras é com recurso próprio. Dona Marilda mora no bairro Cidade Nova, um dos que serão contemplados com drenagem e asfalto. Segundo ela, um sonho dos moradores que está sendo realizado. É um sonho, né, de todo morador, principalmente na rua Grafita, no bairro Cidade Nova. E a gente está sabendo que esse ano esse asfalto vai sair nesse bairro, na rua Grafita, né, que é um privilégio que o doutor Mauro está dando para nós, os moradores, né. A gente está muito contente com isso.